No segundo a sexta, esporro da escola Sábado, sábado e domingo eu solto o pipi e jogo bola No segundo a sexta, esporro da escola Sábado, sábado e domingo eu solto o pipi e jogo bola Dança e potranca, dança com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dança e potranca, dança com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar um filé com popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar um filé com popozão Dança e potranca, dança com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dança e potranca, dança com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração No segundo a sexta, esporro da escola Sábado, sábado e domingo eu solto o pipi e jogo bola No segundo a sexta, esporro da escola Sábado, sábado e domingo eu solto o pipi e jogo bola Dança e potranca, dança com emoção Dança e potranca Eu sou o Jonathan da nova geração